Opa! Fala! Tudo tranquilo? Roma! Vídeo de número 8, Ritual of the Night. Vamos prosseguir, vamos em direção ao trem aqui. Vamos abrir o mapa. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente fez a torre ali, né? Pegou o brometo e tal, fez a identidade e vamos pegar o raio defletor. O raio defletor vai passar pelo trem aqui e tal. Vai ter essa cara à posse aqui. Proseguir! Ó, o machador acabou luso, hein, velho? Vou dar uma olhadinha nos upgrades que tem pra fazer de fragmentos. E... Ponte do mal. Ponte do mal. Lili. Não outro golpe. Transforma-se em uma Lili. Ó, cachorro! Esse fragmento do cachorro, ainda acho que é bom. Cara... Se pega ele. Olha, a bicha veio toda, dando pesada na minha cara. Vamos ver o... Aí, agora a gente tem a identificação. Espere! Não tenho medo de me enfrentar. Não tenho medo de me enfrentar. Não tenho medo de você. Não tenho medo de você. Não... O que? Eu estou pensando. Eu quero ir para a frente. Mas... Eu... Eu vi o que está acontecendo. Então... Então... Eu... 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 Tô aberto, tem cinco minutos pra atravessar. Dá pra revisitar depois disso aqui, né, cara? Então vamos só atravessar de boa. Vamos só atravessar de boa e tá eu batendo nos lugares. É o assassino esse daí, ó. Tem que matar quatro bichinhos desse. Tá aqui. Ok. Eita! Os UGS deu só na lata. Tem um aumento de capacidade de ouvir ali em cima. Aqui. 3 minutos. E isso. 2 mil conto. Esse é 2 mil conto mesmo. Vou abrir a porta. Ixi. Rapaz violeta. Eu fico agoniado, cara. Fico agoniado. Vai das lamparinhas, não? Das lamparinhas, eu ponto 100 de grana. Ai, que pena. Level up. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui. Tô aqui. Vídeo. Não! Não! Eu vou abrir aqui. Ó. Ai, o que pena. Eu vou abrir aqui. Ei, a gente vai eu ir. Eu vou abrir aqui. . 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 Vamos lá pra postar o maior pra dentro, olha. Morreu. Soca um punho gigante na direção designada. Vamos colocar, meu irmão. Vamos colocar só cá. Vamos ver de qual é. O que é que eu tenho? Eu só fiz o seu. Ah, agora ele tá pagando pau, né? Vamos zerro ela mesmo. Vamos zerro ela mesmo. Ah, agora ele tá pagando pau, né? Excelente. Ainda dá pra revisitar o trem, né? Aí tu pega lá. Ficou uns pedaço de mapa pra abrir ali. Passar assim. Uma ali naquela sala que eu tô achando que é tipo save gummy, alguma coisa assim. Exatamente. Embaixo, embaixo. Os dois é a mesma coisa. Eu sempre mantenho mais de um save gummy pra emergências. Aí. Esse é ponto de vida máximo. Veio o fragmento. Adaga voadora. Não pegou em cheio esse mega-soco, né? Aconteceu. Atangelou. Não pegou em cheio esse mega-soco, né? Não pegou em cheio esse mega soco, né? Estúdio de Magia Subterrânea Estúdio de Magia Subterrânea Ah, se você tem uma acólica que cristal Eu não me lembro muito bem dele. Ok, e a preguiça de ler isso aqui? Ahn, será que dá para usar o Jump para poder acessar aquela sala ali? Não, nesses sapos aí não vai dar para dar esse Jump não. Eu acho que não vai dar nada. Ok. Isso aqui eu matei com um boedor de hereges é claro. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Não, 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 não. Não, não, não. Tá aqui o Raio defleitor. Vamos amar a minha nova já e vai. Ainda tá matando essa né, pai. Vida máxima. Pegar o fragment desse cachorro aí cara. Passivo. Opa, estou dando raio e enfrentando o caixão, não adianta. Level up! É o Mimico! Mimico! Opa! É um teleporte, né, velho? Anel do Poder de Prata. Essa é a verdade, é um teleporte. Anel do Assassino, dá mais crítico. Poder de ataque em proporção ao número de inimigos que você eliminou. Aumenta o poder de ataque. Coloca esse aqui que dá mais crítico. Técnicas... Ou Hadouken. Que eu stand de arma aí. Tem um teleporte, né? A gente já fez o Assassino. Eu quero pegar o Fragmento, viu? Pegar o Fragmento. Mas eu vou pegar o Fragmento desse Rapaz aí. Do Mimico. Aí. Mimico é o que? Dinheiro é Poder... Aquele negócio de vender... Venda itens a preços mais altos, isso. Excelente, né? Ok. Agora eu vou pegar o fragmento desse cachorro aí, que eu tô ligado que também é um fragmento passivo. Resistência a golpes. O qual geralmente anula dano de golpe. Olha só, é legal também. Ah, é o Mímico esse, não esqueça. Ainda maldiçoou, maldito. Muito bem, tem o fragmento desse rapaz aqui. Eita! Eita! Vamos pegar o fragmento daquele rapaz ali também. Começando a achar que não tem fragmento desse rapaz aí, não é possível. Chega aí! Que tal? É possível! Agora eu vou pegar o fragmento daquele rapaz! para dar mais sorte para esse rapaz aqui level up e nada de fragmentos veio aleluia explosão meteórica aaaah esse fragmento aqui é legal não é legal acho que é vamos ver aqui oh caceta cara posse verde aí vamos dar explosão meteórica naquele rapaz ali em cima é legalzinho aí dá bastante dano ai carabó sugerde jogando veneno excelente vamos vazar então um raio defletor vai ter acesso a algumas áreas lá em cima né por aqui por exemplo e aqui também na catedral vamos aqui na catedral catedral vamos aqui na catedral vai ter alguns lugares dá para pegar tipo aumento de capacidade tem uns baús e aí e aí o e aí e aí e aí e aí Dá pra subir ali, com certeza! Aí! Vai! Vamos pro outro lado! Tá! Aaaaaaaaaah! Gárgula! Gavaaaaaaaa! Isso é forçou demais! Ok, é o máximo que dá pra chegar aqui! 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 Lá basta! Lá! Vai dar ali! Ali depois vai dar! Pô cara, posse! Mande aí um... Um... Um item de... Opa, o rapaz aconteceu! O negócio de cura aí pra nós? Fala. Capacidade Capacidade Uma A arma não sai do nome dela não. Não, mais um pouquinho, mais... Isso! Muito bem, muito bem! Engraçado... O que que tem isso aqui? Ok, ok! Ok, ok! Eita, coceira maligna aqui! Vamos voltar, né? Vamos voltar porque... Opa! Esperança em lanças! Eu tô morrendo, não quero comer nada! E... Vamos voltar! Lá em cima! Oh, rapaz lá em cima, oh! É um outro andar. Comer, vai! E o bolo de chocolate. Excelente! Para mim, esse bicho aí é bom, cara, que eu tô ligado! Mas é daquele jeito pra matar ele, né? Uma desgraça pura, total, completa! Absoluta! O que é que ele me acertou? O que é isso? O que é isso? Uma graninha. Excelente. Aqui, eu já... Tá caminhando pra voz aqui, eu acredito eu, velho. Cavalo Infernal. Álvaro Cuidado. Vai, vai! Sai vazado, sai vazado. Tô caminhando pra voz aqui, hein? Ó, não, pera aí. Esse bicho aí... Moedou dele. Moedou nele, porque... Vai morrer rapidinho. Sai vazado. Lágrimas de Bruxa. Excelente! Ah, é uma ponte ali, né, véio? Olha lá! Bolo! Receita de bolo! Tem que matar 6 bichos daqui aí... Ai, cara, esses daqui são chatão, petrifica! Ah! 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 Quebra tudo, quebra tudo. Desmonte tudo. Vá para um avião! Vá para um avião! Passivo Perícia em chute Cavalo tem sentido né Ele coit Não tem pedra do rumo, mas não tem pedra do rumo. Voltamos ali. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. 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 Muito bem.